Olá, crianças! Voltamos para as nossas aulas. Agora a gente vai continuar as nossas aprendizagens com a aula de Ciências Humanas. Então, criançada, antes de iniciar a aula, eu quero continuar a leitura daquela literatura de cordel que a gente iniciou na aula passada. Lembra que eu li algumas estrofas, alguns versos daquela literatura desse livro aqui, ó? O povo lá do sertão. Quero continuar com essa leitura junto com vocês agora nesse início de aula. Vamos lá? Separei para vocês essa essa estrofa que diz assim Quando vê terra molhada, pra ele é a maior beleza. Logo cedo se levanta, faz o café e traz pra mesa. Leva a cemite e se meia. Fica esperando a tristeza. Acabou o marmeleiro, que criou-se lá na aba. No ano que chove muito, até a serra desaba. E quando não tem inverno, tudo de bom se acaba. Falando de semiárido, eu não pergunto a ninguém. Por nascer no sertão, conheço o que ele tem. O clima é sempre quente. Chuva que é bom não vem. Outra solução não tem. Sem chuva não cria nada. Na casa do nordestino, não vejo porta fechada. E de deixar moradia, a família é obrigada. Na região castigada, só a seca permanece. O nordestino sofrendo, serviço não aparece. A cara do sertanejo, de longe a gente conhece. Quando o inverno aparece, é riqueza para o sertão. O sertanejo não sofre no período do verão. Come agradecendo a Deus, se ele arranjar o pano. Se chove, tem plantação. Até no pé do lojedo, havendo terra molhada, haverá plantação feio. Seis dias depois da chuva, o sertanejo tem breto. Agricultor não tem medo de escavar o chão quente. Sofre esperando o inverno se chegar futuramente. De lucro como uma parte, a outra para a semente. E aí, gostaram dessa literatura de cordel? Vocês perceberam que nessa literatura ele vem falando um pouco sobre a vegetação, sobre o clima da região nordeste? Vou observar, crianças, que trazem aí algumas características típicas dessa região. É um pouco sobre esse assunto que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então, eu já vou mostrar para vocês a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje, na aula de ciências humanas, nós vamos falar sobre vegetação no nordeste. Então, com essa aula, você vai aprender a reconhecer e a descrever as características do seu lugar de vivência. A região nordeste, crianças, ela é uma região que tem uma vegetação muito diversificada. Porque o clima da região nordeste, que passa ali pelos nove estados dessa região, é muito diversificada. A gente vai ter biomas diferentes, né? Como caatinga, mata atlântica, que são diferentes e que isso faz com que a vegetação de cada região seja diferente, tenha características próprias. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, ouvindo esse vídeo aqui, ó. Olhar geográfico. Aspectos naturais da região do nordeste. Esse vídeo está disponível no YouTube. Ele está nesse link aqui que está sendo mostrado na apresentação. Olhar geográfico. Apresenta... Região nordeste. Aspectos naturais. Por Eduardo Alves. O nordeste é a terceira maior região do Brasil, constituída por nove estados. Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Tendo por base as condições físicas da região, como o clima, o relevo, a hidrografia e a vegetação, o nordeste é subdividido em quatro regiões naturais. A zona da mata, o agreste, o sertão e o meio norte. Hum... Vamos olhar mais de perto? A zona da mata corresponde, basicamente, ao litoral que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, onde encontramos planícies litorâneas e praias com a presença de falésias, verdadeiros paredões, estupidos pela ação das águas oceânicas. Esta área é caracterizada pelo clima tropical úmido, influenciado pelas chuvas orográficas, ou chuvas de relevo, onde as massas de ar, ao tentarem ultrapassar o relevo, se condensam, ocasionando as precipitações, ou seja, chuvas. O nome zona da mata está relacionado com a sua vegetação original, a mata atlântica. Por ser uma área de intensa ocupação humana, foi drasticamente devastada, com a exploração do pau-brasil, a agricultura, atividades industriais e a urbanização, restando poucas áreas preservadas. Partindo em direção ao interior, encontramos o agreste, caracterizado por relevo acidentado, com a presença do Planalto da Borborembra, em sua porção norte, e uma parte da Serra Geral, em sua porção sul. As altitudes elevadas, produzem temperaturas amenas na região. O agreste está localizado em uma área de transição, com fragmentos da mata atlântica, nas áreas mais úmidas, voltadas em direção ao oceano, os chamados brejos, e a presença da caatinga, com espécies vegetais adaptadas a condições mais secas, localizadas no interior. Na parte central do nordeste, encontramos o sertão, uma área constituída por relevos variados, com a presença da depressão sertaneja, com altitudes inferiores àquelas que a circundam, assim como a existência de serras e chapadas. O clima predominante é o semiárido, com secas prolongadas, que influenciaram a formação da caatinga, que na língua tupi significa mata branca. Nela, encontramos uma rica biodiversidade, que pode ser utilizada para várias funeridades, inclusive medicinais. No entanto, essa vegetação vem sendo alterada pelas atividades agropecuárias. O São Francisco é o rio mais importante do sertão. Ele garante o abastecimento das populações, gerando energia elétrica... Então, crianças, vimos aí no vídeo um pouco das características geográficas naturais da região nordeste. Vimos a lei, a diversidade de climas, de biomas e de formações geográficas, planáutas, planícias, diferentes em cada estado, em cada região, influenciando diretamente na formação da vegetação desse lugar. Vimos a lei também, mostrando que o rio São Francisco, que é o rio principal da região nordeste, agora, crianças, a gente vai ver um pouco mais sobre clima e vegetação do nordeste em uma reportagem que está disponível no site Brasil Escola, detalhando mais a composição da vegetação e do clima nessa região. Estou mostrando aqui o mapa dessa região para a gente lembrar que a região nordeste é a maior do Brasil e ela é composta por nove estados. Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E nós estamos aqui no maior estado dessa região, que é a Bahia. Então, vamos lá agora acessar essa reportagem e ver o que ela está mostrando aqui para a gente. Nesse site, Crianças do Brasil Escola, quando você abre aqui para ver uma reportagem, você também tem a opção de ouvir. Você tem a opção de ler e tem a opção de clicar aqui, e ouvir. Clima e vegetação do nordeste. Aspectos naturais do nordeste. A região... Está vendo? Então, você consegue fazer das duas formas. Eu vou ler junto com vocês aqui essa reportagem. Clima e vegetação do nordeste. A região nordeste é caracterizada pela seca, provocada por diversos fatores, dentre eles, a localização geográfica. A região está localizada na zona intertopical da terra. Portanto, por causa da quantidade de luz que incide na superfície do local, a temperatura é muito elevada durante o ano todo. Nessa região, as chuvas não são bem distribuídas no decorrer do ano. São identificados três tipos de clima ao longo da região nordeste. Tropical, semiárido e equatorial únido. O clima tropical ocorre principalmente no sul da Bahia, dentro do Maranhão e no litoral de todos os estados da região. Esse tipo de clima apresenta duas estações bem definidas. Uma com uma seca e uma outra bem chuvosa. E o clima semiárido, que abrange especialmente a região central do nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e a ocorrência prolongada de estiagem, que é um período em que não há chuva. Tem aqui o clima equatorial úmido, que ele é identificado em uma restrita área da região localizada no oeste do Maranhão e sofre influência do clima equatorial com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. vocês podem, crianças, acessar esse link e continuar lendo aí essa reportagem que fala sobre o clima e vegetação do nordeste. Tá bom? Mas ali a gente já conseguiu extrair algumas informações importantes. como perceber ali os climas principais que predominam na região nordeste, que é o clima equatorial úmido, o clima tropical e o outro clima. Agora, vamos ver aqui, ó, a localização diferenciada na região nordeste. como eu falei pra vocês, nós estamos no estado da Bahia. Dentre os estados da região nordeste, a gente está aqui na Bahia. E aqui na Bahia, nós estamos, né, no município de Feira de Santana, aqui nessa região. Olha, próxima capital, Salvador, tá vendo? Crianças, Feira de Santana tá localizada na região Agreste. Isso como a gente, né, já viu aqui um pouco nas apresentações que eu mostrei, a região Agreste, ela é caracterizada por uma vegetação de transição. Então, as plantas, né, as árvores, as plantas ornamentais, as plantas frutíferas que a gente vai encontrar aqui na região, elas são características do Agreste, mostrando aí uma transição entre Catinga, que é um clima que tem um clima mais seco, com poucas chuvas, e também com características da Mata Atlântica, com vegetação, característica da Mata Atlântica, tá? Por isso que a nossa região tem poucas chuvas, né, e tem um clima bem seco, ensolarado, quase todo ano. Vou mostrar agora para vocês como a gente pode ver a vegetação que predomina aqui no município, observando por meio de um aplicativo. que é o aplicativo Google EAS. Eu coloquei aqui na apresentação o link que eu já pesquisei para vocês, que é o link mostrando a localização da Universidade da equipe de Feira de Santana, a UF, da Universidade Estadual de Feira de Santana. E aí lá a gente vai acessar agora no aplicativo e você vai conseguir ver como é que funciona para você pesquisar usando esse aplicativo Google Earth. Tá bom? Eu vou botar aqui o Google Já pesquisei aqui o Google Google Earth. Vou abrir aqui o aplicativo. Olha clico aqui em abrir aplicativo e ele vai me dar essa apresentação inicial aqui que mostra o globo terrestre. E aqui nesse espaço aqui pesquisar eu venho aqui e coloco o EF coloquei aqui as siglas o EF que é a sigla da Universidade Estadual de Feira de Santana eu coloquei para pesquisar. Aí ela já vai me dar aqui uma visão de satélite uma visão de cima mostrando aqui um mapa uma planta dessa região. Onde tem esse balão aqui esse balão vermelho indica para a gente a localização. Então eu venho aqui nesse mais e vou clicando clicando para que fique mais próximo que a gente consiga ver de perto. Então aqui é o departamento de saúde lá dentro da universidade. Observe crianças que em volta tem várias árvores está vendo? olha a vegetação que a gente consegue observar aqui em volta da universidade. E aí no bairro de vocês na rua que tipo de vegetação vocês conseguem observar? Então a gente vai ver aqui algumas partes descobertas sem nenhuma vegetação e outras com árvores com gramíneas. veja aqui que usando esse aplicativo Google Earth vocês conseguem localizar qualquer parte do Google e ver com detalhes a localização do lugar que vocês estão procurando. Agora vamos ver crianças plantas típicas de feira de santana. Aqui a gente por ter esse porque por estar no agreste né por estar aí com características da caatinga e também com características da nova planta que a gente tem diversidade de plantas. Olha aqui essa planta que é comum aqui na região que é a rosa do deserto. Olha como ela é bonita. é uma planta que necessita de pouca água para sobreviver e é por isso que ela se adapta bem a essa região. Olha a cajarana que é uma árvore que dá aí o fruto cajar. tem também coqueiro que você consegue observar coqueiro em algumas regiões aqui da nossa cidade do nosso município e a samambaia que é uma planta ornamental né você usa ela como uma planta decorativa aí em casa para deixar a casa um espaço bonito decorado também temos o palmeira que você consegue ver nas praças em algumas avenidas a suculenta que também é uma planta ornamental né aquela planta que geralmente as pessoas deixam em casa ela também é uma planta que precisa de pouca água ela sobrevive com o sol forte tem o cajueiro que é uma planta frutífera né que ela dá aí o fruto caju e tem o cacto agora crianças quero mostrar para vocês uma reportagem mostrando aí falando um pouco da escofeira a escofeira é uma feira de exposições aqui que acontece em Feira de Santana alguns anos né acontecem todos os anos mostrando aí exposições de plantas ornamentais de produtos agrícolas de animais também no ano passado né que foi 2020 e esse ano em 2021 ainda não se tem a previsão de quando vai com vocês se vai com vocês porque nós estamos vivenciando uma pandemia né então não houve no ano passado e esse ano ainda não se sabe se vai ocorrer mas até o ano até 2020 até 2019 até 2019 ocorreu todos os anos e ela é muito muito conhecida na região muitos agricultores da região vão aí para a escofeira demonstrar suas plantas suas produções agrícolas e a gente vai ver um pouco das plantas que foram mostradas na escofeira da edição de 2018 olha essa reportagem aqui que está sendo veiculada né que foi veiculada no jornal Acorda Cidade que é um jornal aqui da região do município de Feira de Santana olha plantas ornamentais embelezam o caminho da roça na escofeira caminho da roça é uma acessão só para mostrar produtos agrícolas de plantas principalmente além das ornamentais as frutíferas e também as ervas medicinais a 43ª escofeira é um lugar onde se vê muitos animais máquinas culturas e comidas típicas artesanato e também lindas plantas ornamentais olha só as plantas aqui típicas da região olha o cacto olha aqui embaixo outras imagens tá vendo rosas do deserto tem aqui coqueiro samambaia diversas plantas ornamentais no espaço caminho da roça o verde das samambaia dos mini cactos das suculentas e também as rosas do deserto e roseiras trouxeram ainda mais vida e expressividade ao clima do vilarejo do interior vários expositores de feira de Santana e região participam do caminho da roça e há uma imensa variedade de espécies de plantas além de ornamentais as frutíferas e também as ervas medicinais diz aí para mim crianças vocês conhecem alguma erva medicinal alguma planta medicinal aqui da região que é aquela planta que você usa para fazer um chá para algum ador por exemplo dor de cabeça dor na barriga vamos continuar aqui a reportagem a produtora Ana Maria Pena está chamando a atenção dos visitantes com plantas do cactário oca verde ela contou que participa do evento com a família Pimentel que tem tradição no cultivo de plantas e este ano muitas novidades estão disponíveis no seu estande olha aqui as plantas que a expositora Ana Maria mostrou então crianças a gente pode ver que realmente nessa região aqui de Feira de Santana tem uma diversidade de plantas e que nesse espaço da exposição da feira e da feira muitos agricultores são beneficiados mostrando aí suas produções e comercializando gerando renda para as famílias por meio do cultivo dessas plantas agora vamos deixar uma atividade aí para você continuar aprendendo em casa vou pedir que você desenhe as plantas que você conhece e que estão presentes no seu cotidiano que você observa no caminho para a escola no quintal aí da sua casa se a sua casa tiver um quintal na rua onde você mora no bairro da escola no bairro onde a sua casa está localizada e entre outros locais né observe aí que plantas você vê você vê um coqueiro você vê uma palmeira aí na sua casa tem alguma planta ornamental tem uma sanambaia tem uma rosa do deserto tem um cato desenha aí não esquece de colorir para ficar bem bonito registrar com a foto e compartilhar com a professora da sua turma tá bom? para que ela saiba que você está conseguindo acompanhar as atividades do percurso pedagógico agora crianças a gente vai tirar aqui a apresentação do slide não vou mostrar mais o slide para vocês porque agora a gente vai relembrar o que foi que a gente viu na aula de hoje então eu vou tirar aqui agora o slide tá? então queridos nessa aula de hoje a gente aprendeu sobre a vegetação do nordeste vimos que na região nordeste tem uma diversidade climática e isso faz com que a vegetação seja diferente em cada estado vimos que tem climas que são predominantes da região como o clima equatorial e o clima tropical a gente viu que aqui na nossa região no município de Feira de Santa ela está no agreste e isso faz com que a vegetação seja uma vegetação de transição entre a caatinga entre o bioma caatinga e mata atlântica fazendo com que a gente tenha diferentes plantas plantas medicinais plantas frutíferas e ornamentais vimos exemplos como mandacaru mandacaru não cacto rosa no deserto samambaia cajueiro cajarana que são plantas aqui comuns na nossa região eu mostrei também para vocês um aplicativo deixei aí uma alternativa para vocês conseguirem se localizar observarem aí a vegetação da região mais de perto usando o aplicativo Google Earth que facilita aí para você fazer a a busca de locais diferentes e ver de pertinho porque ele mostra imagens de satélite então dá para você ver a imagem da vegetação da região que você está buscando nessa aula a gente viu ali a vegetação que está em volta da Universidade Estadoc de Feira de Santana na UER mas você pode usar aquele aplicativo para buscar aí outros lugares e ver outros detalhes de outras localizações que você estiver buscando deixei um desafio também para você nessa aula observar aí a seu local de vivência o caminho que você faz para chegar em casa o caminho que você faz para chegar na escola observando aí as características da vegetação que você encontra agora crianças a gente vai se despedindo tá vou dar um beijo grande vou deixar um beijo grande no coração de vocês e a gente se vê agora só no próximo encontro tchau 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 tchau